O sistema financeiro não é brincadeira não, então as coisas que são para o bem são mais caras. As coisas que são para poluir são bem mais baratas. Então existem produtos biodegradáveis no mercado, existe sabão em pó biodegradável, com tenso ativo, que é um produto que faz com que ele se degrade no uso. Existe detergente, existem sabonetes, existe sabão, existe pasta de dente, existe shampoo. Aí a pessoa tem que procurar uma loja, um ecomercado que isso venda e de acordo com a necessidade dela, vai minimizando de acordo com o custo. Entre o detergente e o sabão em pó, qual é o que vai ter mais impacto? O que eu uso mais na minha casa? Então ele começa a fazer um escalonamento do uso. Aquilo que ele usa mais, ele começa a minimizar, para poder adequar o orçamento financeiro. Isso também é importante, porque a pessoa também não pode se sacrificar ao extremo de gastar um dinheiro excessivo numa coisa e deixar a alimentação da família de outra maneira. Porque também a alimentação orgânica é mais cara. Então a gente está num jogo de xadrez. A gente está num jogo de xadrez. A água é um direito que o ser humano tem para sobreviver. Tudo que existe vivo tem água. O corpo humano, e é interessante as relações, o corpo humano tem cerca de 75% de água. E é interessante que quando o corpo humano vai envelhecendo, essa relação de água vai diminuindo. Então a água é fundamental para a manutenção da vida.